Boa noite pessoal, aliás, boa madrugada né? Bom, o tema de hoje é o seguinte, como está a vida desse ser amado? Haverá um entendimento entre vocês? A leitura será dividida em três opções, a primeira opção, pedra ametista, o baralho perigoso e o tarô Heiderwitt, segunda opção, pedra pirita, o tarô das bruxas e o tarô de Bellini e a terceira opção, pedra olho de tigre, o tarô renascentista e o baralho cigano de Santa Sara Kallen, escolham aí as opções para começarmos a nossa leitura Primeiramente vamos tirar a energia do dia de hoje né? E a energia consequentemente que está vibrando aqui na mesa Arcano da Morte pessoal, Arcano da Morte trazendo aqui transformação, trazendo mudanças breves para a vida de vocês, fechamento de um ciclo e início de um novo ciclo Vamos lá, acho que já deu tempo vocês escolherem, vou separar aqui as outras opções e vamos dar início a nossa leitura, primeiramente para quem escolheu a pedra ametista Como está a vida desse ser amado? Haverá uma resolução entre vocês? Vamos começar com o baralho perigoso pessoal Bom pessoal, olha, estou vendo aqui que essa pessoa não está bem não viu? Essa pessoa está muito introspectiva, está passando um está passando aí por preocupações demais na cabeça, basicamente essa pessoa está se sentindo traída, está se sentindo sozinha Vejo também o seguinte, muitos amigos dessa pessoa se afastaram e ele tem se mantido calado né? Vejo o seguinte, ele está constantemente pensando nos erros que cometeu energia da locomotiva está mostrando aqui que esse ser amado de vocês, ele quer resolver urgentemente um monte de problemas aí que ele está passando né? Tem que resolver com urgência, vejo que ele está passando por situações aí no âmbito profissional, no âmbito financeiro e o emocional dele está totalmente abalado, principalmente aí após esse afastamento com vocês né? homem com cavalo homem com cavalo malhado está trazendo aqui o seguinte ser amado de vocês ele é muito imaturo né? muito imaturo, ele vai e age muitas vezes com impulsividade, age muitas vezes com inconsequência, muitas vezes ele vai e fere pessoas que não tem nada a ver com a vida dele, com os problemas dele ele termina descontando nas pessoas aí que ele sente que são as mais frágeis né? então gente, vamos ver aqui o que é que tem mais aqui que o baralho perigoso pode nos falar sobre esse ser amado de vocês gente, eu prefiro fazer essas leituras durante a madrugada justamente assim porque o condomínio é mais calmo né? moro em condomínio aí durante o dia, durante a tarde é muito barulho barulho de crianças, barulho de vizinhos bom, vamos abrir um pouco mais a câmera vamos lá bom pessoal vejo aqui que uma das grandes preocupações aí do ser amado ultimamente é o financeiro né? vejo que tem problemas aí no financeiro dele vejo também ele tentando resolver essa situação caminhos dele olha estão fechados carta da tesoura fechada mostrando que muita coisa aí ele perdeu após esse afastamento de certa forma vocês é que traziam vocês basicamente eram a a a moeda da sorte dessa pessoa né? enquanto estava com vocês essa pessoa conseguia tudo depois que se afastou de vocês os caminhos dessa pessoa fecharam carta do navio está trazendo aqui esse afastamento de vocês está trazendo aqui que ele também pensa no retorno né? pensa em chegar até vocês pedir uma ajuda mulher com coruja no ombro está trazendo aqui que ele é uma pessoa muito imatura muito influenciável ele foi manipulado né? manipulado por algumas pessoas que se diziam amigas dele essas pessoas prejudicaram demais ele prejudicaram demais também a relação de vocês vejo que o afastamento de vocês deve-se a essas pessoas aí que influenciaram negativamente nesse ser amado de vocês carta do balão está trazendo aqui sonhos sonhos aí que ele tem ao lado de vocês ele tem também muito apego ao passado ele quer é... demais voltar atrás nessa nessa decisão aí que tomou de forma impensada impulsiva carta do punhal está mostrando aqui que ele está basicamente se sentindo traído né? se sentindo traído se sentindo derrotado aí amigos aprontaram com ele né? pessoas próximas aprontaram com ele de certa forma essas pessoas aí que manipularam ele para se afastar de vocês foram essas pessoas que aprontaram com ele essas pessoas que quando manipularam ele com certeza falaram para ele que vocês é que eram os traidores de vocês que estavam aprontando mas não com certeza essas pessoas olha muito olho grande na vida desse ser amado de vocês mesmo que esse ser amado de vocês está querendo se reconstruir através aí de novos é... 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 buscar novos novas experiências na vida né? principalmente no profissional vejo até ele embarcando em... em... uma carreira aí em algo ligado ao... ao... artístico mas gente olhe... ele vai ter que... vai ter que... galgar muitos degraus aí para... para conseguir reconhecimento para conseguir... se manter né? carta do galo carta do galo está trazendo aqui muito orgulho né? esse ser amado muito orgulhoso uma pessoa difícil de se lidar uma pessoa meio aqui grosseira uma pessoa meio que dominadora uma pessoa que tenta transparecer às vezes aquilo que não é muitas vezes aí ele pode estar é... numa situação totalmente difícil mas... o ego dele não permite que ele dê o braço a torcer e mostre que está passando por problemas ele quer se manter no auge quer se manter por alto e também... quer receber a admiração e os aplausos de todos né? é o tipo da pessoa egocêntrica vejo que no passado essa pessoa era uma pessoa admirável uma pessoa muito forte uma pessoa determinada mas eu vejo agora uma pessoa perdida uma pessoa basicamente sem rumo o homem do cavalo branco está trazendo aqui que essa pessoa queira ou não mesmo com atitudes grosseiras que essa pessoa toma essa pessoa é uma pessoa boa embora não transpareça isso é uma pessoa boa é uma pessoa que... que se preocupa com todos aqueles aí que... são caros pra... esse ser amado de vocês né? pessoas aí que ele dá realmente valor ele se preocupa ele é uma pessoa que não nega ajuda a ninguém mas... as más companhias conseguiram modificar esse ser amado de vocês ele se tornou uma pessoa ingrata se tornou uma pessoa fria calculista uma pessoa que... ultimamente tem se aproximado das outras mas... por interesse e vejo interesses materiais carta do mercúrio trazendo aqui que... esse ser amado ele está tentando buscar uma coragem está cheio de dúvidas na cabeça mas está tentando buscar uma coragem para seguir em frente buscar resolução de todos os erros aí que ele cometeu ele está notando que os caminhos dele estão fechados que a vida dele não evolui em nada e de certa forma ele... deve estar atinando que isso é... uma resposta da espiritualidade uma resposta de Deus e do universo pelo... mal plantio que ele fez de certa forma ele está acolhendo o que plantou o homem com cavalo marrom traz um fio de esperança uma... uma pessoa mais madura vejo uma pessoa mais madura uma pessoa mais centrada vejo esse ser amado ele amadurecendo ele se tornando uma pessoa melhor uma pessoa mais... compreensiva e... vejo também futuramente ele reconhecendo os erros e... tentando resolver principalmente indo atrás de vocês e pedindo o perdão de vocês tá ok pessoal? vamos ver agora o que o tarot nos responde tarot Rider Waite como está a vida desse ser amado de vocês? haverá um entendimento? haverá uma procura? vamos ver aqui cortando em 3 haverá sim haverá haverá uma procura ele está querendo muito resolver essa situação arcano do carro está mostrando isso aqui está começando a reconhecer os erros dele e querendo voltar atrás olha gente aqui está mostrando 6 de espadas está mostrando esse afastamento aí que ele teve com vocês né? ele dando as costas para vocês em um momento que vocês mais precisavam virou as costas e disse que iria ser um afastamento definitivo que não queria mais nenhum envolvimento com vocês mas gente esse ser amado de vocês ele volta viu? a carta 6 de espadas mostra um afastamento temporário e não definitivo carta da temperança está pedindo aqui para vocês terem calma que tudo há de se resolver pessoal tudo é no tempo de Deus mas que esse ser amado vai procurar por vocês vai sim vamos ver aqui o que é que o tarot Raider Reit tende a falar mais para vocês pessoal vamos ver aqui abri mais um pouco pessoal gente olha esse ser amado ele está ultimamente aí meio que em dúvida né? povoando a cabeça de dúvidas ele está querendo escolher aí entre dois caminhos entre resolver essas situações aí que esses seres amados deixaram pendentes na vida dele inclusive uma dessas situações é a relação de vocês esse afastamento ou ele buscar um novo rum para a vida dele eu vejo também esse ser amado dividido dividido aí entre vocês e uma outra pessoa talvez até essa outra pessoa seja alguém aí que aprontou para vocês se afastarem o as de paus está trazendo aqui uma resolução né? uma busca por um entendimento uma busca por uma conversa esse ser amado vai buscar essa conversa esse entendimento com vocês e vai tentar uma reconciliação gente ele está passando por problemas página de copas esse ser amado ama vocês ainda gente ama vocês demais pensa ainda em vocês vejo que já demora um bom tempo né? que vocês estão afastados mas eu vejo vejo que existe sentimento ainda rainha de paus rainha de paus está trazendo aqui essa conversa está trazendo aqui essa busca por uma reconstrução na vida né? a vida que está tão assim cheia de turbulências né? vida turbulenta que ele está passando vejo ele buscando se reencontrar buscando melhorar como ser humano né? buscando se transformar o ser amado de vocês está muito cansado pessoal está muito 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 cansado ele não está aguentando mais esse afastamento vejo que a vida dele não tem fluido os projetos dele tem ido por água abaixo nada está dando certo na vida desse ser amado ele é uma pessoa que embora ele tente transparecer em redes sociais que é uma pessoa feliz ele é uma pessoa triste pessoa triste pessoa insatisfeita estou vendo aqui ele buscando novas oportunidades aí para ter uma digamos assim uma reestruturação no financeiro vejo que o financeiro ele está muito abalado ele está insatisfeito com tudo na vida dele colhendo de certa forma o que plantou né? o oito de espada está pedindo urgência está dizendo que ele vai agir de forma meio que de surpresa né? vai chegar de surpresa nos caminhos de vocês vai buscar essa conversa esse entendimento e aí gente olha Deus deu a cada um livre arbítrio aí com vocês né? ser amado se sentindo um derrotado se sentindo traído de certa forma colhendo tudo aquilo que plantou vejo que muita muita gente aí muitas pessoas que ele tinha como amigos aprontaram com ele ele está se sentindo derrotado está sofrendo demais mas eu vejo que esse sofrimento gente olha esse sofrimento tende a encerrar né? vai mudar um ciclo iniciar um novo ciclo e esse novo ciclo será uma ele terá mais probabilidade de uma reconstrução né? dele mesmo sobretudo como pessoa como ser humano e falei aqui gente novo ciclo novo rumo carta do louco está procurando está mostrando aqui que ele vai buscar uma solução para esse relacionamento de vocês aí para esse afastamento vai buscar novos rumos para esse relacionamento de vocês vai haver uma procura sim vejo que esse ser amado é muito impaciente ele é muito impulsivo é muito imaturo é muito inconsequente consequente também age muito de forma impensada o cavaleiro de pau está trazendo uma conversa está trazendo uma procura está trazendo também esse ser amado tentando recuperar o tempo perdido né? reestruturar a vida dele é se estabilizar novamente estou vendo aqui que esse ser amado ele é movido por sexo né pessoal ele é uma pessoa aí que é aquele tipo de pessoa que guarda infinitas paixões agora infinitas paixões por uma pessoa só não infinitas paixões aí que ele encontra no decorrer da jornada dele ele é uma pessoa que basicamente rodada né? todo mundo aí da vizinhança já conhece a fama dele com certeza vejo aqui ele é uma pessoa cheia de dúvidas uma pessoa bastante insegura sobre o futuro dele né? e de certa forma isso atrasa um pouco a vida dele né? ele termina por se auto sabotar mas o arcano do louco está mostrando que haverá uma resolução sim e aqui o sete de copas está trazendo infinitas possibilidades aí de resolução da mesma forma que está trazendo aqui infinitas é infinitos contatinhos que esse ser amado ser amada tem né gente? então é uma coisa que eu falei aqui sete de copas trazendo aí uma atividade meio que é digamos assim obsessiva né? ele usa o sexo basicamente como um remédio como uma cura para os problemas dele mas depois quando ele vai e chega em casa deita a cabeça no travesseiro volta a realidade e vê que a vida dele não está fluindo nem nada e que ele continua com a vida parada enquanto vocês olha estão se superando cada vez mais e estão melhores do que estavam na época que vocês tinham um relacionamento tá ok pessoal? é isso que eu vejo aí para vocês que escolheram a Pedra Ametista haverá sim uma procura haverá um contato e só posso dizer uma coisa gente olha aí é com vocês vocês quiserem aceitar esse ser amado da forma que ele foi embora e se ele voltar da mesma forma se vocês quiserem aceitar assim tudo bem mas seria mais vantajoso vocês aceitarem esse ser amado de volta caso vocês vissem mudanças na vida dele né mudanças principalmente no temperamento dele vamos torcer para que haja transformação sobretudo né leitura agora para quem escolheu a Pedra Pirita o Tarot das Bruxas e o Tarot de Bellini como está a vida desse ser amado de vocês? haverá uma resolução para vocês? haverá uma procura bom gente olha aqui eu vejo o seguinte olha seis de ouro está mostrando aqui que esse ser amado na época que estava com vocês era uma pessoa aí que vocês ajudavam demais ele é uma pessoa que de certa forma sempre que precisava de alguma ajuda financeira ou algo assim ele ia jogava aquele verde chorava a miséria né para vocês terem peninha e ajudarem ele vejo também que ele tentou essa mesma lábia essa mesma historinha da carochinha com outras pessoas mas que acabou quebrando a cara outras pessoas simplesmente viraram as costas para ele e de certa forma ele é a espiritualidade está devolvendo a ele o que ele fez com vocês né vocês não estão nem precisando se vingar desse ser amado ele está passando sim por dificuldades dificuldades financeiras está precisando até de ajuda de amigos olha gente o nove de espadas está trazendo aqui perturbações da mente eu vejo esse ser amado extremamente depressivo vejo ele com crises de insônia está acumulando preocupações na cabeça está tentando reconstruir a vida está tentando replanejar tudo aí voltar atrás em determinadas decisões impensadas que ele tomou o três de paus está mostrando aí essa vontade de se reconstruir de melhorar e de voltar atrás vamos ver aqui o que caro das bruxas tende a falar mais para vocês pessoal então cinco de copas gente olha esse ser amado ele está sofrendo viu está sofrendo eu noto aqui que ele se afastou de vocês aí de forma impensada ele se afastou mesmo amando vocês amando demais jurava que vocês iriam correr atrás dele né juravam que vocês iriam pedir pinico como dizem ali vulgarmente que vocês iriam se rastejar por ele mas eu vejo que vocês não fizeram isso olha sentimento de culpa aqui que ele está carregando arcando do dependurado né enforcado está mostrando isso ele está sentindo muita culpa está triste está buscando raciocinar melhor né e tentar entender entender o porquê dele ter feito ter agido aí de uma forma tão dura com uma pessoa que ajudou tanto ele olha arcano do eremita está mostrando esse ser amado tentando melhorar tentando buscar aí uma cura desse sofrimento tentando equilibrar esse jeito aí meio duro de ser né jeito meio meio grosso meio grosseiro de ser ele está tentando está tentando melhorar como pessoa para finalmente olha resolver a situação está buscando uma melhora um autoconhecimento um equilíbrio quatro de copas gente quatro de copas está mostrando o tédio né na vida dele não está fluindo está basicamente um verdadeiro tédio ele não está encontrando mudanças não está vendo mudanças na vida dele ele está uma pessoa impaciente está uma pessoa triste uma pessoa aí que muitas vezes não tenta transparecer mas no íntimo dele ele está uma pessoa triste vejo que ele é uma pessoa que carrega muitas feridas na alma né teve muitas perdas no decorrer da vida vejo até que durante a infância ele teve problemas aí de abuso né abuso infantil alguém algum familiar tentou abusar dele vejo também que sofria bullying na época da escola uma pessoa muito sofrida olha estou vendo todo esse sofrimento dele oito de espadas gente oito de espadas uma pessoa insegura uma pessoa que guarda muitos medos muitos muitos receios uma pessoa que está se sentindo pressionada em algumas situações na vida vejo que pessoas a quem ele deve né ficam cobrando ele o tempo inteiro cobrando pela dívida do dinheiro do empréstimo algum empréstimo que ele possa ter feito com agiota ou algo assim e ele está se sentindo mal ele está muito deprimido está muito deprimido não está se aguentando mais nove de ouro gente nove de ouro justamente aí comprovando o que eu falei ele está passando por um problema no financeiro está passando por dificuldades agora sendo que eu vejo uma melhora na vida dele vejo uma melhora sim uma melhora aos poucos aos poucos ele vai conseguir melhorar vai ter também olha uma melhora aí no no âmbito profissional profissional vejo também ele buscando em uma resolução no âmbito amoroso aí com vocês né buscando aí um entendimento com vocês nove de copas está trazendo uma relação mais amadurecida uma relação aí de entendimento uma relação mais transparente arcano da torre está mostrando ele se desapegando a tudo aquilo que estava fazendo mal a ele né desapegando das coisas que estavam puxando ele para baixo buscando a cura desse sofrimento se afastando de certos amigos aí tóxicos que estavam fazendo mal a ele e de certa forma eu vejo gente olha esse ser amado ele está querendo melhorar está querendo melhorar para buscar o merecimento na vida de vocês né olha arcano do mago trazendo aqui o início né arcano do mago é o arcano número 1 no tarot ele buscando o início uma resolução nessa situação de vocês e buscando uma reconciliação também vejam a conversa vejam a procura página de copas está mostrando que ele ama ama vocês ainda ama pode ter passado muito tempo gente olha mas o amor continua o amor continua pode podem estar afastados há muito tempo já mas o amor permanece aqui o 3 de espadas trazendo esse coração partido esse coração dolorido esse coração sofrido ele está sofrendo demais com esse afastamento noto também que aqui está confirmando uma coisa que eu falei que ele foi uma pessoa muito abusada em relacionamentos anteriores né ele coleciona derrotas coleciona relacionamentos fracassados e de certa forma eu vejo que o responsável a responsável pelo fracasso esse relacionamento foi esse ser amado mesmo né ele próprio ela própria é que causou esses é infinitos fracassos vejo aqui olha um 8 de copas está trazendo essa energia de desistência ele desistindo desse relacionamento de vocês né desistiu e essa energia aqui ela está remetendo ao que aconteceu ao passado de vocês e ele está relembrando isso ele relembrando virando as costas e mesmo deixando vocês havendo ainda sentimento havendo ainda muito amor né ele desistiu ele estava se sentindo pressionado estava se sentindo estressado e por conta do estresse ele agiu de uma forma impulsiva com vocês gente vai haver uma procura assim eu vejo ele tá tá basicamente uma pessoa muito sofrida uma pessoa muito reflexiva tá refletindo demais sobre os problemas vai procurar sim gente vai vai procurar agora basta vocês aí receberem ele aí da forma que ele merece né tentem entender o lado dele também tentem compreender tudo depende dessa conversa aí de vocês para ver finalmente uma reconciliação né gente vamos ver aqui o que é que o tarô de berline fala para vocês que escolheram a pedra pirita cortando em três vamos lá gente carta a estrela do homem essa carta já responde como um sim sobre a a pergunta de vocês né vocês vão sim é ter um contato de ser amado né ele vai procurar por vocês ela vai procurar por vocês vejo com energia que de equilíbrio e ser amado tentando se manter equilibrado tentando racionalizar mais tudo né aí o que ele aprontou carta da natividade tá mostrando uma pessoa renascida né uma pessoa renovada ele vai buscar se renovar vai buscar transformar vai buscar melhorar como pessoa e reparar todos os erros a fatalidade tá remetendo ao corte né a essa finalização esse afastamento aí desse ser amado da vida de vocês mas também essa carta da fatalidade tá dizendo o seguinte que ele é tem cortado muita gente da vida dele tem cortado muita gente inclusive amigos amigos aí de longa data ele tem se afastado tem se afastado de parentes ele tá uma pessoa muito triste uma pessoa muito depressiva e tá querendo se cercar aí de pessoas que tragam a evolução para a vida dele né e não a destruição vejo que ele foi manipulado né quando é vocês estavam juntos ainda ele foi manipulado por alguns amigos aí ou familiares para se afastar de vocês e ele foi terminou cedendo essa manipulação mas vamos ver aqui o que o tarô de beline tem para falar mais para vocês pessoal desculpem aí um pouco a transformação gente olha uma coisa que eu falei ele vai tá buscando a transformação né certa forma essa energia que tá vibrando aqui na mesa e é a energia do dia de hoje energia da carta da morte do arcano da morte mostrando transformação e o tarô de beline tá trazendo aqui transformação esse ser amado tentando melhorar carta da ruína tá mostrando o seguinte olha esse ser amado ele ter passou por muitas perdas passou por muito sofrimento por muita coisa depois desse afastamento de vocês mas eu vejo o seguinte essa ruína pode ser simbolizada também como como o fim do relacionamento de vocês né que ele foi ele mesmo destruiu esse relacionamento ele mesmo que virou as costas para vocês e ele hoje está se sentindo triste se sentindo culpado por conta disso mas essa torre aqui que foi destruída simboliza a relação de vocês essa torre que foi destruída ela pode ser reconstruída afinal de contas existem alicerces ainda e não haverá mais raio não haverá mais nada de negativo que venha a destruir caso esse ser amado queira realmente reconstruir essa torre né desse relacionamento tá tentando agir com inteligência tá ponderando mais tá agindo mais com cautela né pensando muito mais antes de agir antes essa pessoa era muito impulsiva muito inconsequente agia de forma impensada mas agora vejo uma pessoa mais ponderada mais cautelosa a carta azul ela neutraliza todas as cartas negativas que apareceram até então aqui gente então isso significa que o que veio de negativo até agora não tem validade sucesso tá trazendo sucesso aqui sucesso nessa relação de vocês sucesso nessa procura nessa busca nesse entendimento aí de vocês tô vendo esse ser amado ele recuperando muita coisa aí que ele perdeu após esse afastamento agora muitas dessas coisas ele só irá recuperar após esse entendimento com vocês carta campo saúde eu vejo o seguinte esse ser amado ele negligenciou demais da saúde durante esse período aí de afastamento com vocês vejo que pode ser um longo período né negligenciou demais da saúde mas ele agora tá começando a se preocupar mais com isso vejo que ele já sentiu o peso né os efeitos é que ele de tudo de mal que essa finalização causou a ele então ele tá buscando recuperar o tempo perdido vejo que ele voltou a fazer exercícios físicos tá voltando a se cuidar mais e haverá uma procura a gente olha uma coisa que eu falei o infortúnio muitas perdas aí que ele passou quando se afastou de você estava uma pessoa muito triste uma pessoa muito solitária se afastou de muita gente muitos familiares também certa forma antigamente ele era uma pessoa bem quista né uma pessoa que quando chegava assim na roda de amigos era uma pessoa que era aceita atualmente ele é uma pessoa que é rejeitada por todos carta do acidente trazendo novamente aqui uma coisa que aconteceu né muitas perdas muitos danos muita destruição que ele mesmo passou na vida dele que ele mesmo causou né gente vejo também mais uma vez essa torre aqui sendo destruída né passou por muita coisa muitos conflitos muitas muitas perdas nessa vida dele inclusive olha no âmbito profissional carta das empresas está mostrando aqui o seguinte ele tentando se reconstruir tentando valorizar mais o trabalho dele né vejo ele negligenciou até do trabalho negligenciou da saúde negligenciou do trabalho vejo vejo aqui o seguinte uma superação né carta dos presentes está trazendo essa superação está trazendo aí essa melhora dele como pessoa ele mudando mais o temperamento dele sendo uma pessoa melhor antes era uma pessoa muito difícil de se lidar carta pensamento amizade está mostrando que esse ser amado apesar de ter esse relacionamento com vocês ele não via vocês apenas aí como companheiros companheiras dele ou dela vejo que ele via sobretudo vocês aí como um ombro amigo vejo que eles viam vocês como os pilares da vida dele eles pensam em vocês como um amigo um amigo aí um ombro amigo uma pessoa que eles podiam contar sempre quando precisavam sempre quando estavam com problemas vejo que ele está triste por conta disso carta das negociações está mostrando esse contato está trazendo esse contato está trazendo essa conversa e gente olha haverá sim haverá resoluções sim gente e serão bem transparentes bem transparentes e vejo melhor muita felicidade aí para vocês pessoal boa sorte para vocês aí que escolheram a pedra pirita vamos ver aqui vamos ver aqui leitura para quem escolheu a pedra cornalina o tarô renascentista e o baralho cigano de santa saracalem vamos ver aqui como está a vida desse ser amado haverá resolução nesse afastamento de vocês vamos ver vamos ver aqui cortando em três carta do rei de paus pessoal está trazendo aqui uma conversa está trazendo um entendimento entre vocês uma procura uma busca por uma reconstrução vejo também esse ser amado de vocês ele tentando reconstruir aí a vida dele rainha de ouro está mostrando esse ser amado ele está querendo também recuperar tudo aquilo que perdeu no financeiro né vejo ele aí com contas acumuladas sem conseguir pagar direito mas ele está tentando se reconstruir se reerguer cavaleiro de espadas está mostrando esse contato essa busca aí por um entendimento com vocês e uma busca também por uma reconstrução na vida dele vamos ver aqui o que é que tarô renascentista tende a falar mais para vocês pessoal aliás olha quando disse assim leitura para pedra cornalina não é cornalina não gente é pedra olho de tigre viu não sei se eu falei cornalina porque elas são muito parecidas vamos ver aqui o que é que o tarô renascentista tem para falar para vocês aí que escolheram a pedra cornalina um de espadas um de espadas está mostrando uma melhora desse ser amado né ele iniciando um novo ciclo finalizou um ciclo aí de sofrimento um ciclo de dor e agora ele está começando a se reerguer um de espadas está mostrando também ele querendo recuperar o tempo perdido querendo resolver determinadas situações aí que ele tem deixado pendente que ele tem negligenciado inclusive esse contato com vocês ele vai procurar por vocês a carta da força está mostrando ele é uma pessoa bem mais forte uma pessoa com mais coragem uma pessoa com mais energia para seguir em frente uma pessoa mais determinada para ignorar as adversidades vejo também uma que ele é uma pessoa que não demonstra os sentimentos né gente ele é uma pessoa que resguarda demais os sentimentos e esse foi um dos grandes problemas aí que causaram o afastamento de vocês vocês cobravam demais desse ser amado porque ele não demonstrava os sentimentos vocês cobravam atenção e ele foi e se afastou carta do enforcado está mostrando essa culpa desse ser amado né ele se culpa pelo sofrimento que causou a vocês se culpa também por alguns erros que ele possa ter cometido aí com familiares com amigos por decisões aí impensadas que ele foi e tomou por decisões que vieram a prejudicar a vida dele ele está se sentindo culpado está tentando analisar bem a situação e tentando também se reerguer melhorar a carta da temperança está trazendo aí essa melhora está trazendo que haverá resolução na vida dele e que também ele vai procurar por um entendimento com vocês pessoal carta da morte está vindo aqui é de certa forma refletindo a energia do dia né e a energia daqui da mesa carta da morte trazendo transformação trazendo mudanças mudanças na vida dele início de um novo ciclo e aqui o 1 de espada já mostra esse novo ciclo iniciando a carta da morte só veio a confirmar isso ele se reerguendo carta do diabo está trazendo aqui uma coisa gente olha uma coisa que basicamente auto sabota e a ele mesmo né ele é uma pessoa muito obsessiva ele é uma pessoa que age muitas vezes sem pensar é uma pessoa também que se envolve com todo tipo de gente que não presta gente vejo também o seguinte ele é uma pessoa muito dominadora uma pessoa muito grosseira era né não sei atualmente atualmente eu vejo que ele vai ter uma transformação mas antes ele era assim ele era assim eu ainda sinto vibrar um pouco essa energia de diabo nele né ele não mudou 100% ainda mas ele tende a mudar tende a curar essa energia essa energia ela causou destruição muita destruição muitas perdas na vida dele ele é uma pessoa que adora uma confusão né sempre se metia em brigas e tudo e muitas vezes aí querendo ser o centro das atenções querendo se mostrar aquela pessoa aí forte lutadora mas eu só vejo o seguinte uma pessoa exibida com um ego alavancado que só queria mesmo era aplausos das pessoas né vejo a carta da lua trazendo aqui que esse ser amado pensa demais em vocês e que ele acumula problemas acumula preocupações na cabeça né leva de certa forma para a hora de dormir esse acúmulo de problemas ele tem grande apego ao passado de vocês a tudo aquilo que vocês viveram sente muita falta de vocês o 4 de ouro está trazendo justamente essa energia de apego ele é muito apegado a vocês é muito apegado a tudo aquilo que vocês tiveram a tudo aquilo que vocês construíram e de certa forma isso está trazendo um complexo de culpa para ele né o 1 de ouro está mostrando um início de uma estabilidade na vida né de uma recuperação no financeiro ele vai começar a se reerguer no âmbito financeiro vejo que ele está sendo muito cobrado ultimamente né está muito endividado cavaleiro de copas o cavalo de copas aqui no renascentista está mostrando que ele ama muito vocês que ele vai procurar por vocês vai buscar essa conversa esse entendimento eu vejo que ele é uma pessoa de muitos amores né muitas paixões uma pessoa aí que se envolve demais aí sexualmente com pessoas que encontra nos caminhos dele até mesmo pessoas aí que ele não sabe nem o nome ele vai se envolve no dia seguinte não lembra nem o nome da pessoa nem do rosto da pessoa arcano da estrela está trazendo aqui que esse ser amado ele vai conseguir buscar essa essa conversa esse contato com vocês vai buscar essa reconciliação com vocês eu vejo ele melhorando também ele tentando melhorar como pessoa e mudar essas vibrações negativas que tanto atrasaram a vida dele né e o arcano do papa trazendo aqui trazendo aqui sobretudo o equilíbrio trazendo também uma energia de planejamento uma energia de autoconhecimento ele buscando sobretudo uma melhor forma e a melhor hora para chegar até vocês e buscar essa reconciliação tá ok pessoal vamos ver aqui o que o tarô aliás o que o baralho cigano de santa saracali tende a falar para vocês que escolheram a pedra olho de tigre cortando em três vamos ver aqui carta da mulher carta da mulher pessoal olha tá trazendo o seguinte uma conversa um novo recomeço né as de espadas aqui um recomeço uma procura desse ser amado aí por vocês agora uma conversa que vocês irão ter de forma mais transparente sobretudo alicerçada na verdade aqui o o a carta dos pássaros trazendo essa comunicação essa procura essa conversa de vocês ver vocês conversando de uma forma bem aberta bem transparente mesmo carta da aliança trazendo união união nos caminhos de vocês dois pessoal olha vai haver sim viu vai haver uma procura vai haver uma reconciliação entre vocês final de contas gente olha como o tarô falou existe amor entre vocês existe amor ainda e ele não vai fechar os olhos para esse amor que ele ainda carrega ele pode tá é é tentando se manter estagnado parado sem tomar nenhuma atitude tentando resguardar os sentimentos não demonstrar mas ele não vai conseguir ficar nessa energia por muito tempo não pessoal vamos ver aqui esse ser amado olha pessoal ele observa vocês carta da raposa tá mostrando que ele observa vocês a distância tá olhando basicamente tudo que vocês fazem mesmo ele tendo bloqueado vocês ele sempre procura saber de vocês procura saber o que vocês estão fazendo na vida e ele tá estudando uma melhor forma tá planejando uma melhor forma de chegar até vocês carta do coração trazendo muito amor que existe entre vocês carta da cegonha tá trazendo notícias breves esse ser amado esse ser amado procurando vocês procurando uma resolução nessa situação de vocês pra breve gente carta da praça ou do jardim trazendo um encontro um encontro entre vocês uma conversa um entendimento nossa mãe de Deus carta da árvore trazendo aqui boa saúde trazendo também aí um amor enraizado uma ligação espiritual entre vocês dois noto aqui que esse ser amado ele tem essa ligação com vocês e ele não consegue se desligar de vocês de forma alguma mesmo ele tentando fugir mesmo tentando não pensar em vocês ele vai continuar sempre pensando carta dos peixes trazendo essa movimentação desse ser amado aí para procurar vocês trazendo também comunicação trazendo também ele tentando se reerguer aí no financeiro né que tava tão que ele teve tantas perdas tava tão abalado aí no financeiro vejo também aí uma melhora no âmbito profissional ele buscando aí novos rumos pra vida até mesmo um segundo emprego pra tentar se reerguer carta do caixão tá mostrando essa transformação que é a carta da morte e a energia do dia tá trazendo carta do caixão mostrando uma mudança de ciclo início de um novo ciclo transformação mudanças breves carta dos lírios trazendo um relacionamento mais maduro com mais entendimento mais compreensão mais união mais harmonia entre vocês gente carta das montanhas tá trazendo aqui que muitos de vocês foram bloqueados né muitos de vocês foram bloqueados vejo também aqui é para algumas distância geográfica mas haverá superação desses obstáculos pessoal vejo desbloqueio vejo esse ser amado procurando por vocês esse ser amado carrega alguns conflitos internos dentro dele mesmo né algumas dúvidas alguns medos alguns receios mas vejo que é uma energia passageira é uma energia conflitante mas passageira carta dos ratos está mostrando esse desgaste aí que vocês passaram está mostrando o desgaste que ele está passando na própria vida dele em todos os âmbitos estou vendo aí que ele teve muitas perdas muita gente se afastou dele ele está aguardando muito sofrimento ele teve doente há pouco tempo mas conseguiu se reerguer vejo também preocupação aí com familiares vejo tristeza sofrimento e a carta dos pássaros está trazendo aqui mostrando essa comunicação mostrando essa superação de problemas e sobretudo um entendimento entre vocês uma procura pessoal então é isso aí tende a haver uma procura sim pessoal tende a haver uma procura ele está ainda carregando certos conflitos internos certas dúvidas mas isso são conflitos breves esse desgaste não é para sempre esse desgaste será apurado até porque veio na vertical da carta do caixão que está mostrando aí transformação então está mostrando trazendo mudanças então mudanças nesses desgastes aí que ele está passando vejo aqui olha a carta dos peixes está vindo na vertical da carta do trevo então está mostrando aí movimentação e mudança aí nessa forma de pensar dele esses conflitos superação desses conflitos que ele carrega e a carta da árvore está vindo na vertical que é a carta da montanha mostrando aí superação e mostrando que vocês têm uma história e tem muita coisa ainda para vocês escreverem juntos e vivenciarem juntos tá ok meus amores é isso para quem escolheu a pedra olho de tigre boa sorte aí para todos vocês pessoal aqui na mesa e vamos gente vamos de aconselhamento do Oxo para a gente dar essa live essa live não esse vídeo de hoje por finalizado espero que tenham gostado do vídeo peço a vocês que deixem o seu like para ajudar na divulgação do canal e que compartilhem esse vídeo com os amigos com os parentes com as pessoas aí próximas que curtem Cartomancia dessa forma isso contribuirá para o crescimento do canal me sigam também lá no Instagram todos os dias faço live lá no Instagram às 10 horas da noite com tiragens gerais e gratuitas para todos além de super chat gratuito para todo mundo então me adicionem lá instagram.com barra Nando Camaleão vamos ver aqui o que o Oxo tende a aconselhar para vocês gente olha carta da desaceleração está pedindo o seguinte para vocês pensarem mais antes de agir antes de tomar uma atitude vocês não agirem aí de forma impensada para vocês não agirem de forma inconsequente e também para vocês serem mais pacientes com tudo gente vejo que vocês olha estão vivendo a vida intensamente estão aí basicamente tentando ocupar a cabeça com mil e uma coisas para não se entregar ao sofrimento vejo vocês trabalhando demais mas o Tarot Zen do Oxo está pedindo gente desacelera um pouco tem hora para tudo descansem descansem coloca a cabeça no lugar e amanhã gente como dizia Scarlett O'Hara no filme o vento levou amanhã é um novo dia tá ok pessoal então é isso a gente se vê nos próximos vídeos e não esqueçam de deixar o like de vocês tá ok beijo 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 e tchau tchau